Música Música Oi Música 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 Para o amigo Jhony Hooker Música Muito obrigado Vamo cantar a saideira Sim Vamo convidar todo mundo pra cantar Que hoje aqui só tem cantantes Artistas maravilhosos E vamo fazer um grande coral Vamo 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 Cadê? Cadê os cantores? Esse ta o Natura Cadê porra Vamo levantar porra Vamo levantar pra caixa Caralho Atenção Ao dobrar uma estima Uma alegria Atenção menina Você vem Você vem Atenção 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 É Atenção É difícil estar atentamente forte, não temos tempo de perder a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de perder a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de perder a morte. Não temos tempo de perder a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de perder a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de perder a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de perder a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de perder a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de perder a morte. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de perder a morte. Sabe da outra musical? Muito obrigado, Sabe da outra musical! Outra palavra, outra!